frisadores a segunda aula nessa aula vocês vão ter dica e tirar dúvidas sobre frisadores e entender sobre o molde das flores não pule as dicas e nem a aula para o melhor do seu entendimento tudo bem com você comigo tudo bem se você não me conhece a sua professora jace bem vindo ao nosso canal e já lembrando se você não é inscrito no nosso canal se inscreva aqui embaixo não esquece de ativar o sininho de notificações para você receber as notificações dos nossos vídeos aí na sua casa deixa aquele like compartilha para que suas amigas possam assistir assista esse vídeo até o final porque ele está repleto de dicas para vocês e sem mais delongas vamos parar então vamos lá na prática gente para vocês ver o que eu quis dizer o que eu quero dizer a vocês tá então veja bem aqui a gente vai riscar pela tampa eu gosto de riscar com caneta tá você sempre aprende riscar com palito isso não quer dizer que está certo está errado mas eu vou dizer para você a diferença o palito ele as pessoas que costumam às vezes tem muita dificuldade de ver o palito ele risca mais do que ele marca né então depois quando você vai recortar você tem um certo é a certa dificuldade até em ver e sem contar que o palito ele não corre legal com uma caneta então a caneta se você riscar com ela é você não vai ter nenhuma dificuldade para recortar é só questão de prática se você não quiser riscar com a caneta você pode riscar com lápis comum que vai marcar o EVA melhor fica melhor de você ver você recortar ok então olha tá aqui eu gosto de ficar com a caneta vou riscar um EVA branco aqui olha eu vou riscar pela tampa aqui como vocês né é costuma é a maneira menos errada de de se riscar é pela tampa né vamos ver aqui as diferenças que vai dar para ver se o que eu estou falando aqui é tá correto ou não isso aqui é uma coisa simples mas muito importante então veja que eu risquei a tampa risquei uma pela tampa aqui agora vou riscar pela parte de baixo tá certo vou riscar uma pela parte de baixo certo aqui ok pronto esquei pela parte de baixo e vou mais dificultar mais trabalho vou riscar um quadrado tá vou botar aqui a tampa e vou riscar um quadrado aqui certo olha esse quadrado aqui tá pronto tem as três maneiras aqui riscada que não dá para muito ver eu olha que tá um quadrado aqui tá pela parte de baixo tá pela parte da frente e agora eu vou riscar pela pelo pelo molde né que eu tava falando para vocês aqui ó colocar ele aqui e vou riscar esse modo você faz você só faz uma vez e aí você para trabalhar muito mais fácil né você pode fazer esse modo aqui com cartolina você pode fazer com aqueles material de radiografia vocês podem fazer com esse material aqui com fórmica vocês podem fazer também de fórmica então veja bem aqui tá certo veja aqui a diferença no riscar você já tá vendo que esse risco aqui olha ele tá mais penetrado ele tá mais bem cavado do que na tampa isso vai facilitar a hora da gente gofrar e ele vai sair melhor tá então eu vou recortar e volto para frisar para vocês verem pronto então veja bem aqui a parte de baixo da peça que eu cortei já esse aqui é o quadrado que eu deixei de cortar aqui mais vou recortar aqui aqui é um quadrado tá agora que vamos recortar a parte que a gente tira pela tampa certo você quando for recortar você recorta por dentro para não ficar a marca da caneta tá certo ó você vai recortando aqui olha você mexe com o EVA não é com a tesoura é o EVA que vai rodando olha e você vai aqui tá aí é o que eu tô falando se você tiver dificuldade você pode trabalhar com lápis comum que o lápis comum se você colocar dentro da anilina com álcool não vai manchar aqui a caneta se você colocar dentro do álcool com certeza vai manchar certo então olha você vai recortando aqui pronto veja aqui o corte tá certo agora o corte do molde você vê que é mais profundo olha eu desço aqui olha você vem aqui olha desce bem aqui olha diferença tá por aqui pra vocês verem olha veja a profundidade do corte totalmente diferente um do outro certo olha aqui ó aqui foi a do molde tanto que entrou e aqui da tampa o tanto que entrou tá certo eu vou recortar e volto para frisar agora olha prestem atenção maneira de frisar corretamente você vai colocar o seu frisador em cima de um local seguro de uma mesa aonde você fique bem alto mais do que o frisador esse negócio de você frisar né só se for com peça de resina que não sei né mas aí para você frisar com aqui apertando com a mão gente isso não funciona tá para frisar você tem que colocar a peça em cima de um lugar seguro e com as duas mãos você 123 pronto já está frisado é tem que trabalhar em pé tudo bem você pode até trabalhar acertado só que a banca que você vai frisar ela tem que estar bem baixa para o seu ombro o peso do seu ombro quando você fizer assim 123 está lá embaixo você não pode estar com a peça numa altura do seu ombigo porque não vai peso tá então você pode até frisar sentado só que onde você tiver com a peça a peça tem que estar lá embaixo para o seu ombro abaixar e pressionar para ficar bem frisada essa é a maneira correta de frisar ok então vamos lá eu vou abrir a peça aqui vamos fazer na prática para a gente ver e explicar para vocês o que eu tô querendo explicar na prática tá então eu vou colocar o quadrado eu tô trabalhando aqui com EVA de dois milímetros eu vou colocar aqui na sanduicheira tá certo vou deixar ele amolecer aqui vou tirar com palitozinho tá ok para evitar choque qualquer coisa é eu nunca coloco pétala com arame dentro da sanduicheira porque tem arame pode ter contato com energia essas coisas então a gente tem sempre evitar acidente né então vamos lá ele já tava quente aqui olha já peguei aqui já vou dar outra virada aqui rapidinho tomara que esse quadrado que eu fiz não fique muito pequeno olha aqui aqui então eu vou colocar aqui olha cobrindo a peça aqui vou colocar a tampa tá tá e vou apertar um dois três eu sinto aqui gente na prática que eu já sinto que eu tenho que forçar muito para poder o EVA baixar tá eu até cortei aqui menor aqui né eu cortei grande você viu mas minha exocínia não deu mas aqui dá para me explicar para vocês então eu sinto que ele tá meio duro porque ele tá duro veja bem era o que eu tava explicando para você na prática veja bem vou tirar a tampa tá vou tirar aqui a tampa olha veja bem tá aqui ó o que que acontece porque ele tá duro gente aqui olha vamos lá primeiro essa esquina aqui olha ficou toda coberta com EVA isso aqui dificulta o EVA baixar bem aqui tá certo dificulta é aqui também tem EVA aqui olha de lado aqui também tem EVA então ele tá todo preenchido de EVA por aqui por aqui e ele tem essas partes aqui que tá fechada aí você frisa e às vezes seu frisador é não ficou bem frisado você diz ah porque a peça é falsificada é não gente é até a maneira errada que você tá fazendo tá certo então a sua peça que você tem termoplástico a sua peça que você tem é de resina a sua peça que você tem de alumínio às vezes não é nem culpa da peça mas culpa sua que você não tá sabendo trabalhar porque você aprendeu de uma maneira e essa maneira não tá facilitando então vamos ver que olha você vê que a pétala não ficou bem frisada e eu confi força eu forcei ela não tá bem frisada algumas pétalas tá frisada outras não ó você vê que a mesma pétalas que tá lisa essa daqui já frisou mais olha mas por quê é porque a peça não presta não não é porque a peça não presta não a peça coitada não tem nenhuma culpa é isso aqui olha isso aqui que pata da pétala descer até embaixo é isso aqui tá eu vou colocar essa parte aqui que tá sobrando muito que impressou aqui olha a peça ela é bem unida a tampa não é folgada olha ela não tem brecha aqui ela não tem brecha então aqui o que vai ficar é ver a então é isso que eu tô falando tá certo agora vamos para as outras vamos para que a gente riscou pelo lado do fundo da peça vamos lá coloquei aqui eu tô colocando a pesquinha aqui gente porque eu tô em cima do birô e aqui o birô é a parte mais forte porque se eu coloco no meio do birô automaticamente como eu tô apertando vai quebrar essa um dois três que eu dou só é um dois três não precisa também ficar muito tempo gente não precisa um dois três pronto já tá frisada se o EVA ela tiver na temperatura certa ele vai frisar legal tá não precisa passar muito tempo apertando é um dois três você não tá trabalhando com a peça no ar você tem que trabalhar com a peça em algum lugar tá certo você vai trabalhar com a peça em algum lugar para poder pegar a fixação não pode trabalhar com ela no ar assim senão dá força né às vezes a peça não tem nenhum problema problema tá mais na maneira da pessoa fazer olha infelizmente eu tô cortando as pétalas pequenas que eu tô deixando esquentar muito e tá diminuindo tamanho mas aqui também dá para mim dar o exemplo um dois três pronto deixa um tempinho né que é normal aí vamos lá vamos ver o que que acontece aqui e é porque ficou menor você vê aqui já economizou mais EVA mas mesmo assim ele estraga aqui e atrapalha vamos ver o que que acontece olha tudo bem aqui tá um erro aqui tá certo que eu tô mostrando para vocês porque ficou pequeno o pedaço você vê que eu teria aqui ó a gente tirar maior do que a parte daqui tá então veja bem olha o mesmo processo aqui olha não ajuda esse corte que não existe que não tem não ajuda a descer muito tá não ajuda a descer muito mas o frisado já melhorou mais um pouco tá vendo porque porque não era aquele quadrado tá olha já melhorou mais um pouco o frisado ok mas ainda não tá correto porque isso aqui olha atrapalha tá certo atrapalha e ela só ajudou mais porque infelizmente o EVA ele é amoleceu muito ali ele ficou menor por isso que ajudou mas você vê que já tá melhorando já de frisado o problema não é com a peça mas a maneira de fazer então agora vamos para o modelo modelo que aí é o mais próximo que foi tirado pela tampa tá certo foi riscado por aqui como eu risquei que vocês viram então ele vai facilitar mais porque porque ele tem um cortezinho aqui então claro que ele vai ajudar mais né mas vamos lá então isso aqui gente vale para todos os frisadores que você tem ok isso aqui que eu estou fazendo não é pra dizer que quem risca quem quem é quem frisa riscando pela tapa tá errado não cada um faz do jeito que quer viu gente cada um faz do jeito que quer tá certo aqui eu tomou mostrando as duas maneiras e aí você escolhe o que você quer fazer tá eu não aqui não tô dizendo que eu sou certo que tá tudo certo não tô dando um exemplo aqui e aí você olha com seus próprios olhos e na prática você faz a mesma coisa olha aqui a pétala já já se livrou ficou daqui olha já tá melhorando mais aqui a peça lá vamos lá um dois três essas peças grandes é bom vocês apertar sempre em cada parte assim olha ok troca de mão para segurar bem aqui certo então vamos lá olha aqui ó já facilitou mais já facilitou aqui ficou frisado aqui tá frisado aqui tá frisado aqui tá frisado o meio não tá bem frisado o meio não tá bem frisado aí o que que acontece olha o meio dessa daqui ficou bem frisado meio dessa já dessa aqui ficou mais um pouquinho essa aqui não ficou quase nada ficou aqui as pontas as pontas tá frisada aí você acha que ou é isso aqui é normal ou então você acha que é o seu frisador que não tá prestando mas não é o mesmo problema gente olha aqui ó é esse corte aqui que tem de tá cortado aqui olha olha esse corte aqui olha que é para quando você colocar a pétala abaixar bem isso aqui tá atrapalhando que tá fechado aqui ó ó fechado então não tem como a pétala descer lá no frisador tá certo não tem então tem que ter um corte aqui assim olha para pétala ficar livre então eu tô dando o exemplo nesse daqui agora cada peça é cada peça cada frisador é cada frisador tá bom pronto gente agora vamos para pétala tá certo eu risquei duas aqui os aviação da mesma espessura tanto azul como branco vamos agora fazer né no 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 molde riscado como eu falei pra gente ver se vai dar alguma diferença ok então vamos lá eu vou começar primeiro pela azul vou colocar aqui na sanduicheira a sanduicheira já tá quente né lá vou colocar aqui outra coisa também gente cada EVA é EVA tá tem marcas de EVA diferente tem grossuras diferente também isso também faz diferença na hora de frisar ok é as mesmas coisas do frisador que eu tô falando aqui para vocês é todo um processo tanto de riscar de frisador para frisador de EVA para EVA então para você frisar uma flor bem feita tem todo um contexto né desde o modelo do EVA a grossura tudo isso tá então então colocamos a pétala aqui vou colocar a tampa apertar um dois três pronto você espera só um pouco aí vamos lá tirar né daqui vamos ver se frisou olha aqui gente aqui veja aqui frisou 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 aqui quer dizer frisou todas as pétalas tá vendo aqui então você vê que isso aqui já dá uma diferença muito grande porque porque aqui gente tá aberto então se isso aqui tá aberto essa pétala ela tem muita possibilidade de encostar lá embaixo quando a tampa tá pressionando então é isso que eu tô lhe falando às vezes não é a a sua peça mas a maneira de você trabalhar agora vamos para branca então gente aqui a pétala branca olha eu dou uns cortezinhos aqui um pouco corte em cada pétala aqui dá um pouquinho de corte para quê para ela abrir mais um pouco para ficar mais dividida as pétalas tá então essa é a maneira para você sempre procurar fazer flor que seja conjugada vocês prestem atenção que cada eva tem uma marca diferente uma grossura diferente então tudo isso é influi na hora de você frisar aqui ó esquentou colocou aqui dentro tá colocou a tampa aí você vai um dois três pronto gente aí ó tirou aqui vamos ver como é que ficou a situação tirou a pétala tá olha aqui frisou frisou aqui 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 é porque o branco não aparece muito bem viu gente a câmera não ajuda muito bem mas olha aqui ó ó certo então veja que frisou agora porque frisou a mesma coisa que eu falei porque aqui tá aberto tá certo então você veja a diferença tá essa aqui era as duas que eram os modelos tá certo veja que o frisamento aqui mostrando aqui de perto para você ver que tá frisada olha aqui ó certo aqui ó olha ok então tá aqui olha isso aqui foi do molde aí a que foi tirada da parte de baixo que você vê que ela não não tá bem frisada tá frisada mas não tá bem frisada e porque eu já falei essa daqui quer se aproxima mais né porque ela tem um pouco de corte aqui como eu já falei mas ela também não tá bem frisada como essa aqui olha você vê a diferença tá certo olha aqui e essa daqui que é a pior de todas que é a que eu falo que você fica além de estragar EVA sobra EVA tá certo é acontece isso aqui não fica bem frisado então vocês viram que eu tava fazendo aqui para vocês verem passo a passo agora eu vou dar outro exemplo aqui para vocês aqui que aqui é bom a gente fazer que eu matar conto e mostrar o que foi e mostrar um pouco e é é aquele copo de leite tá então vocês aprendesse você ia fazer aqui pela tampa ou você ia fazer por aqui ou você ia fazer toda inteiro sabia nem o tamanho que você ia colocar dia vem a estragar então no máximo eu ia tirar por essa tampa aqui né que era um normal para você achar aqui eu fiz uma aqui pelo modelo da tampa você ia tirar aqui pelo modelo da tampa, eu tirei um aqui para vocês verem, e eu fiz um modelo aqui pelo meu modelo, ele tem uma posição, tá certo? Como esse aqui também tem uma posição, ele vai ser colocado assim, então vou frisar primeiro um para você ver, e depois vou frisar o outro para você ver a diferença, tá? Então vamos lá, vou colocar aqui a pétala que foi tirada pela tampa, para vocês verem, tá? Vou colocar aqui no frisador, a Clébina Fagundes diz, amei, está tudo lindo, perfeito! Então vamos lá, pronto, ainda não amoleceu o EVA não, vou deixar aqui. Vocês vão ver o que é que vai acontecer, e o que é que eu estou esse tempo todinho falando para vocês, tá certo? Pronto, amoleceu o EVA, ele tem um lado para se colocar, né? Também tem até isso, tem viu gente, tem um lado, aí eu vou colocar aqui dentro. Teoricamente o EVA ficou da tampa, do tamanho que era a parte de dentro, tá certo? Ficou do tamanho que era. Agora vocês vão ver o que é que vai acontecer. Aí às vezes você está até fazendo uma flor menor do tamanho que ela é a original da peça, e você não sabe nem porquê, a peça aqui é normal. Olha aqui, vamos lá, vamos tirar para a gente ver, né? Olha aqui, olha o que aconteceu. Frisou, frisou. Mas onde é que está essa peça, gente? Olha o tamanho que está esse copo de leite, o tanto que está faltando aqui, aqui, e veja o que ela fez aqui, uma dobra aqui, olha. Ela fez uma dobra, que essa dobra não ajuda no frisado. Ela não ajuda no frisado, porque ela engancha aqui. Está vendo aqui? Uma dobra, olha. Tá? E veja bem aqui, olha o tamanho que está faltando aqui, olha, para preencher, para ficar o modelo da flor. Está vendo? E esse modelo aqui, ele não foi tirado menor. Ele foi tirado desse tamanho aqui, olha. Foi tirado desse tamanho, só que é o que eu falei para você. Essa profundidade, baixa o EVA e ela se torna pequena. Olha o tamanhozinho só do copo de leite. Está vendo? Então é isso que eu estou querendo falar para vocês. Agora eu vou colocar, né? O que eu fiz o molde antes, para dar certo? Para saber já mais ou menos a noção do tamanho que vai ser o copo de leite. Aqui está tão grande, que não está dando nem na sanduicheira. Vou ver aqui se eu consigo esquentar ele aqui. Esquentar ele aqui, gente. Olha aqui, vocês estão vendo? Estou acompanhando aqui ao vivo, aqui, né? Olha aqui, olha. Então, olha, você tirando aqui desse tamanho aqui... Ah, se tirasse por aqui ia dar certo? Não, também não ia. Não ia dar certo. Por isso que vocês têm, de sempre que vocês for trabalhar com a peça de vocês, estudar a peça antes, está certo? O tamanho da peça. Olha aqui, vou botar ela aqui dentro. Gente, se ela não ficar bem frisada é porque ela esquentou aqui toda ao contrário, viu? Ela é muito grande aqui, não deu para esquentar legal. Então, se não sair algum lado frisado, vocês me perdoem. Mas aqui dá para vocês entender o que é que eu estou querendo explicar para vocês. Quando a peça for grande, gente, vocês não façam só um, dois, não. Vocês apertam aqui, apertam aqui e apertam por todo canto, tá? E dá um tempozinho pronto. Então, vamos ver aqui o que é que vai acontecer, tá? Olha, vou tirar. Olha. Olha a diferença, gente. Deixa eu tirar esse sanduichinho para cá. Vou deixar aqui dentro. Olha a diferença aqui que eu estou querendo falar para vocês, tá? Eu coloquei errado aqui, olha. Foi eu que coloquei errado dentro. Por isso que ela deu essa dobra, que ela não dava. Ela vinha até mais para cá, está vendo? Mas você vê que está quase... Olha, ela fez uma dobra aqui também. Isso aqui foi erro meu, tá? Que ela não dá, não precisa da dobra. Então, o copo de leite fica todo preenchido aqui. Ele não veio mais para cá. Olha, você está vendo aqui que aqui tem uma dobra. Deixa eu mostrar. Tá? Mas aqui foi erro na hora que eu coloquei. Tá certo? Então, olha. Essa partezinha já vinha mais para cá. Mas veja o tamanho dessa pétala para essa. Tá? Então, essa dobra aqui foi erro meu. Não tinha necessidade dessa dobra. Ele ia ficar todo por igualzinho assim. E olha aqui, ó. A parte aqui, olha. Que não tem prega. Tá certo? Olha. Como facilitou já. E essa aqui, não. E ela fica muito mais bem frisada. E esse tamanho que eu fiz, se eu colocar certinho dentro da peça, como eu não coloquei, ficava isso aqui tudo preenchido. E eu nem tinha necessidade de recortar o EVA. Tá certo? Então, vocês entenderam o que eu falei? Jusciné Almenda diz, amei. Parabéns pelo seu trabalho. Alexandra Maria diz, professor, eu quero aprender a fazer porta-pano de prato de EVA. Aí já tem, viu, Alexandra? A gente já tem um vídeo já ensinando o porta-pano de prato. Ana Lucie Godói diz, lindo trabalho de vocês. Parabéns. No vídeo da boneca, Maria Mendes diz, oi, me chamo Claudete, estou aprendendo muito com vocês dois. Vocês são muitos pacientes nos ensinar. Que Deus abençoe vocês. Manda um alô pra mim, sou da cidade de Mocajuba. Oi, Maria Mendes. Alô pra você, tá bom? Pronto, gente. Então, é isso aí, entendeu? Eu acho que vocês entenderam o meu recado, tá? Esse vídeo, ele vai ser dividido em duas partes, para não ficar muito longo. Vocês procurem ter um pouco de paciência e assistir os dois vídeos. Terminou de assistir o primeiro, assiste o segundo. Quem terminar o segundo e não pegou o primeiro, pega o primeiro. E assim sucessivamente. Acredito que vai ser um conteúdo bem legal para que vocês entendam. E depois a gente volta com outras dicas mais importantes, tá bom? Então, Deus abençoe todos a vocês. Não esqueçam o comentário que eu pedi para vocês fazerem sobre os comentários que vocês estão fazendo. E não esqueça de compartilhar, de dar o like e de comentar também. Muito obrigado. E aí E aí E aí